Salve, rapaziada! Bom dia, vamos falar de United e eu tenho um recado importante nesse vídeo. Aliás, vários recados importantes nesse vídeo. Vamos falar dos Glazers aí, do Berrada. Vamos falar que não vem ninguém, rapaziada, não vem ninguém em janeiro. Tá aí uma matéria agora do The Athletic falando que nem empréstimos aí a custo baixo, o negócio do fair play financeiro tá pegadíssimo. Rapaziada, sabe qual é a maior prova que esse negócio de fair play financeiro tá pegado na Inglaterra? Compara o gasto da Premier League nesse mês de janeiro com janeiro de anos passados. Velho, a queda, eu tava vendo esses números, a queda é brutal, brutal a queda. Você vê, você tá vendo aí Arsenal gastar? Uau, o Arsenal tá, um movimento reativo, final de janela. Você tá vendo o City gastar? Chelsea gastar? O Liverpool também quieto? O Tottenham foi o que gastou, mas era o dinheiro que tinha sobrado do que tinha aberto da venda do Kane. E eles tão tentando comprar agora o Nussa, pra deixar o Nussa emprestado até meio do ano. Muito provavelmente pra começar a pagar ele já no ano financeiro, próximo ano financeiro. Vocês tão vendo aí também, muita gente não tá gastando muito. As propostas que tão sendo aí é 18 milhões de libras, 15 milhões de libras. Os times ali mediando da Premier League, o negócio tá pegado, cara. Eu acho esse negócio do Everton aí, Forrest agora, eu acho que os caras tão com medo da mordida do fair play financeiro. Mas enfim, rapaziada, você, você que tem Twitter do United, é Twitter identificado, você tem a minha autorização pra usar esse trecho e espalhar ele da melhor forma que você achar. Olha isso aqui, eu vou colocar isso no título. O apontamento do Berrada é um sinal claro, ó. Novamente, ó, vai começar aqui o trecho pra você usar no Twitter, ó. Rapaziada, ó, o apontamento do Berrada é um sinal claro e rápido que os Glazes, junto com a Inels, obviamente muito direcionada pela Inels, vulgo Jim Ratcliffe, é um sinal claro, ó, fazendo referência, colocar o futebol, colocando o futebol de volta no coração de tudo que a gente tá fazendo. Colocando o futebol de volta ao coração do clube. Ou seja, o United tinha donos que não colocavam o futebol à frente do que tava fazendo. Mas tem gente por aí que passa plampando pros Glazers. Ah, não é culpa dos donos. Pode usar esse trecho aí, rapaziada. Olha isso aqui, ó, o apontamento do Berrada é um sinal claro que o United está colocando o futebol de volta no coração de tudo que eles estão fazendo. E o futebol, novamente, no Manchester United, está virando prioridade. Palmas para o Jim Ratcliffe. E tá certo ele. Ele, cara, obviamente eu tô colocando esse peso enorme, mas ele literalmente só tá fazendo o que é certo. Ele literalmente só tá fazendo o que é certo. Um clube de futebol tem que colocar o futebol no coração. Enfim, rapaziada, merece um quadro isso aqui, merece um quadro. Ó, os planos do United pra janeiro não mudam apesar da lesão do Marcial, né? Aí fala, ó, o clube não estava... Ó, o clube já não estava projetando nenhuma grande contratação e até uma chegada por empréstimo está sendo descartada nesse estágio, né? Com o United, com a gastância, com o poder de gasto do United severamente restrito por causa, ó. Profit, é... As regras do fair play financeiro. É, rapaziada? Não vem ninguém, ó. Até fala aqui que o Tenrague já previa que o United não ia trazer ninguém em janeiro, né? Ele acredita que os jogadores ficando saudáveis, como o Mesomalt, o Diallo, o Casemiro, vai aí, é... Vai abrir mais potencial ofensivo, né? Obviamente, tudo mais. Aí fala aqui... Novamente esperando que o Rash foi o Roiland, né? Aumentem o nível. Não vem ninguém. As regras do fair play financeiro, como eu falei no começo do vídeo, está pegado e está pegado para todo mundo, rapaziada. Você vê, o Arsenal está querendo dar um push aí para título. Os caras não estão podendo gastar muito. O negócio está pegado. O negócio está complicado. Até fala aqui, ó... O Tenrague gosta do Brian Brobin, né? Já falei sobre ele. Enquanto o United também está assistindo o retorno do Ivan Tonin para a Premier League, né? No último jogo aí que ele voltou contra o Brentford, ele jogou muito bem. Fez um belo gol de falta, inclusive. O Ivan Tonin faz mais sentido do que o Brobin. Aliás, faz muito mais sentido do que o Brobin. Muito mais. Porque o Ivan Tonin é o cara cascudo de Premier League. Se o United arrumasse uma vaga no G4, eu acho que o Ivan Tonin seria uma opção concreta para a Inels, né? Vamos ver. Mas o Ivan Tonin faz mais sentido do que você trazer mais uma aposta, mais um jogador cru, que é o Brian Brobin. Que eu, particularmente, acho nada demais. Acho nada demais. Acho um jogador grosso, aliás. Então... É isso. Eu acho que o Ivan Tonin é uma bela sacada. Uma bela sacada, belezinha? Ah, outra coisa, ó. Ah, esse aqui do Eriksen. Eu acho que o Eriksen, sim, recebeu uma proposta boa no meio do ano. Eu acho que ele vaza. Rapaziada, por favor, um minuto de silêncio para o nosso querido Pelé Escocês. Cara, sai essa matéria aqui do Pitch Hall, que é um cara que vem acertando muito de United, principalmente em relação a Inels, ó. E o United, o Jim Hatchcliffe, está planejando fazer pelo menos 100 milhões de libras com as vendas do Greenwood, do Álvaro Fernandes, do Scott McTominay, vulgo Pelé Escocês e do Hannibal Mejibiri. Hannibal, do Hannibal. Ou seja, num sentido muito otimista, o Jim Hatchcliffe quer vender aí 100 milhões de libras. Greenwood, o Pelé Escocês, o Hannibal e o Álvaro Fernandes. Até falo aqui, ó, que o United vê o McTominay como substituível. Ai, ai. E espera que o West Ham volte por ele nesse verão. O que é que vocês acham? Que o West Ham agora, com Calvi Phillips, Edson Alvarez, Ward Prouse, Solskjaer. É que vocês acham mesmo que o West Ham vai votar por ele? Vamos ver, né? Vamos ver, né? Envy, rapaziada. Otimista, diria, eu falaria para o... Vamos lá, cara. Eu acho que o Greenwood, se vender, eu acho que o... Com todo o histórico dele, eu acho que o United pega 20, 25, talvez 30 milhões de libras. Eu acho que o Pelé Escocês, 25, 30. Já aí, vamos aí, otimista, 60. O Álvaro, mais 7. O Hannibal, mais uns, talvez uns 10. É, uns 70, 80 milhões de libras. Talvez seja, talvez seja possível. 100, eu acho bem complicado. Bem complicado de pegar 100 aí no Pelé Escocês, no Greenwood. É isso, rapaziada. É isso. O homem já chegar e já quer vender o Pelé Escocês. O que é que vocês acham? Me falem a opinião de vocês. Mal chegou e já quer vender o Pelé Escocês. Mas toda vez que eu lembro do McDonnell, a minha vontade é de rir, mano. Ah, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. É, rapaziada. O negócio tá complicado aí pro nosso querido Pelé Escocês, né? Vamos ver o que é que vai acontecer aí. Mas, rapaziada, não vem ninguém em janeiro. E de verdade, se não é pra trazer um cara como um guirasse ou uma oportunidade de mercado muito boa, é melhor guardar as fichas pro meio do ano. Aí, ó, uma berrada com o novo diretor, com o novo cara de recrutamento, fazem uma janela bem clínica. Tem que ser uma janela bem clínica.